O casinho? A esposa. A esposa quer dizer a mulher da vez, até que eu apareci. É meu marido. Meu. Vivo com ele pra todos verem. E não escondida como você. Escondida? Não seja ridícula. Venha comigo agora, amorzinho. Não, não, ele vai ficar aqui. Olha. Só perua. Ele vai comigo. Por quê? Porque você quer? Isso mesmo. Só porque eu quero. Que foi? Vai encarar... Ah, é? Não é verdade. Meninas, por favor, não precisam armar uma briga por mim. Está com medo? Então vamos. E não vai ter briga nenhuma. Anda aí. Você é muito teimosa. Não desconfiou que ele não gosta mais de você? Que se cansou de você e que se continua com você pela tua grana? Ele disse isso? Sim, ele me disse isso. Só que, sinceramente, você ainda está muito bonita. Mas, claro, provavelmente, para ele, estou muito melhor do que você. Por isso, ele tira a grana de você para passear comigo. E está prestes a te abandonar para ficar comigo. Não é verdade, José Maria? Responde. Bom, eu... José Maria. Não, peraí. Eu queria divertir. Você vem comigo agora mesmo, porque temos muito o que conversar. Não vai levar ele, não. Solta ele. Não estou com vontade. Solta ele, sua loira falsa. Não. O que é isso, Daniel? Está maluca? O que é isso batendo nela? Vamos embora. Ela disse que não ia te voltar. Ah, cala a boca, Daniela. Não, não me dá mal agora, não. Mas você vai ver quando eu cheguei em casa Como você pode fazer... Susgada, Lopes, seu caresses, seu deus, seu deus, seu deus. Forrarsem, fazer consequência com um sabate.